Olha aqui pessoal, na minha banca, um monte das suculentas, já vendeu bastante coisinhas aqui, mas ainda tem pessoal, olha só as latas lindas, 3 dessas latas por 100 reais, 15 reais cada vasinho desse aqui, 15 reais qualquer um desses aqui, aqui, plantas a 5 reais, olha só pessoal, 5 reais, 10 reais, olha só os cogumelos, minhoquinha, casinha, corujinha, olha os calangos, que lindo, olha só, calango com pintura mexicana, mais casinhas, olha só pessoal, 10 reais, olha o tamanho das plantas, 15 reais, olha só pessoal, limão rosado, 50 reais, 100 reais, a muda, 100 reais, carante o eurícula, vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, olha aqui, joaninhas, olha só que lindas, vamos lá, vem pessoal, aqui ó, o Cepal do Jardim América, vou ficar aqui até as 17 horas pessoal, vem conferir, tem muita coisa legal aqui, tem muita planta em promoção, Tchau.